O Alassi tá mandando pra todas as novinhas Que senta, Kikiki, bate a buceta na pica O Alassi tá mandando pra todas as novinhas Que senta, Kikiki, bate a buceta na pica Quem senta, que quica, bate a musceta na... Caraca, poupa, no pai 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 Ela vai sentar E relaxada a pícua Vai quicar E dizem, só por cima Vai sentar E relaxada a pícua Vai quicar E dizem, só por cima 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 Vai quicar Vai quicar Vai quicar E aí Guiante P, pra mim ser o mais chave de São Paulo O Alassi tá mandando pra todas as novinhas O Alassi tá mandando pra todas as novinhas Que senta, que quica, bate a buceta na pica Que senta, que quica, bate a buceta na pica O Alassi tá mandando pra todas as novinhas O Alassi tá mandando pra todas as novinhas Que senta, que quica, bate a buceta na pica Que senta, que quica, bate a buceta na pica Jaca, poupa, no pai 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 Ela vai sentar E relaxar na pica vai quicar E dizem só pra cima, vai sentar E relaxar na pica vai quicar E dizem só pra cima, vai quicar E relaxar na pica vai quicar E dizem só pra cima E aí, quem é esse pé? Pra mim ser o mais chave de São Paulo